O Luiz Guedes foi vereador naquela cidade por uma legislatura, o seu corpo foi velado ontem, foi enterrado ontem na cidade de Marcação, por volta das três e meia, quatro horas da tarde, e também causou muita comoção porque Luiz Guedes era aquele cara considerado tranquilão, gente boa na cidade de Marcação, você conhecia né Álvaro? Conhecia bastante Luiz, ele foi vereador, uma pessoa muito comunicativa com o povo de Marcação, quem conhecia sabia né que Luiz era praça boa, era praça boa e infelizmente aí Felipe Marcação está aí chorando a perca de um grande profissional também que era motorista da ambulância Luiz, Luiz era um cara querido, não é à toa que ele foi vereador né, então era um cara conhecido aí bastante o Luiz, temos ouvinte Marcação? Temos, temos a participação inclusive nesse momento do sobrinho do Luiz Guedes, que é o Adson Henriques, lá da cidade de Marcação, também é comunicador, é da área aqui do jornalismo na região e pediu aqui um espaço pra falar sobre esse assunto aí, sobre esse crime né, essa ocorrência que vitimou aí também com disparo de armas de fogo o Luiz Guedes que era motorista lá da cidade de Marcação. Luiz Henrique, seja bem-vindo ao Panorama 104. Alisson Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio do Toral Norte, boa tarde Napoleão, boa tarde Felipe, Álvaro Costa, obrigado por ter espaço no programa pra mim. Vocês são profissionais excelentes né, que Deus possa iluminar sempre vocês, meus amigos. Muitos me conhecem, alguns me conhecem, eu sou sobrinho do meu querido Luiz Guedes, que Deus possa colocar ele em bom lugar. Ele foi assassinado né, em marcação, sábado. Eu vim aqui no programa pra falar do assassinado do meu tio, né, popularmente conheci o Luiz Guedes, ele faleceu precocemente, deixou nos filhos, esposa, neto, sobrinho, pai, mãe. Ele tinha 45 anos de idade, foi brutalmente assassinado. Ele tava trabalhando como é de costume, né, ele é funcionário público, concursado, como motorista da ambulância do município, marcação, e também trabalhava como taxista, sentido marcação Rio Quinto. Luiz Guedes é natural daqui de marcação, vem de uma família humilde, trabalhadora, homem de bem, exerceu o mandato de vereador de marcação, entre os anos 2004 e 2008, atuava como motorista da ambulância do município. Marcação pede um filho precocemente, falo com toda a família, queremos justiça aqui na terra, porque nos céus quem vai fazer? Só Deus. Ninguém vai trazer o meu tio de volta. O sangue foi derramado, o que queremos é que a justiça seja feita. Aqui na terra, que encontre os culpados que fizeram essa barbaridade com ele, né, ele não era não um bandido, não um trabalhador, não tinha envolvimento com nada, de errado, um de bem. Quero agradecer ao amigo da família que sempre está junto com a família, o advogado Ernesto Cláudio, ele que está nos ajudando, no caso do meu tio, dando muito apoio. Agradecer ao delegado Fred Magalhães, da Polícia Civil, que está investigando o caso e que chega aos culpados que fizeram isso com ele. E ao povo de marcação que conhece a maior família tradicional, a família Guedes, que fica aqui só de lembranças para quem conhecia o meu tio Luiz Guedes e que convivia com ele. Tudo, tudo, tudo que queremos é a justiça. Obrigado, Álvaro, Álvaro Franco, Napoleão. Ô Alisson, ô Alisson, boa noite. Boa noite. Aqui é Napoleão Soares, meus sentimentos à sua família, a você, ao professor Ronaldo, seu tio, que trabalhei com o Ronaldo vários e vários anos. Conhecia seu tio Luiz também, através de erios, por várias vezes aí, fui em marcação na casa de Luiz, na casa do seu avô, momento de tristeza, marcação está de luto, os amigos também, principalmente a família. Nós aqui da bancada, o Álvaro, o Felipe, conheciam também o Luiz. Nós estamos tristes com esse fato, esse acontecimento, Álvaro Franco, e eu pergunto a você, a polícia já tem alguma linha de investigação sobre essa morte? Napoleão, são poucos detalhes que a gente tem que informar. A polícia, graças a Deus, está dando o maior apoio à gente, recebe muito bem as ligações que a gente está escolhendo. E, se Deus permitir, a gente vai encontrar os culpados, né? A gente não vai sujar as nossas mãos, mas sim a polícia vai prender os culpados que fizeram isso, meu querido. Alisson, de fato, né, causou muita, assim, surpresa quando a gente recebeu a informação da lamentável morte do Luiz Guedes em todo o Vale do Mão Guarpe. Muita gente surpresa, até porque era uma pessoa tranquila, aparentemente não tinha inimigos aqui na nossa região. E aí, quando, de fato, ficamos sabendo da notícia, fomos pegos de uma certa forma de surpresa. Naturalmente, vocês também, familiares, devem ter tido esse mesmo sentimento. Mas vocês, a família aí, já tem essa linha de interpretação junto à polícia. Já pode ter, mas, no entanto, vocês não podem ainda revelar nenhum assunto sobre isso, né? Do que teria motivado? Por enquanto, Felipe, não, porque foi um crime, ele não morreu de morte natural, foi assassinado brutalmente, mais de seis filhos, né? Marcação se pergunta por quê, que tanta raiva era essa que tinha do meu tio. Foi vereador, cuidou do povo de Marcação, trabalhou sempre com a saúde, sempre foi um exemplo, né, de força de garra. E Marcação perde um filho precocemente e a gente pede justiça, justiça que seja feita. Ok, Alisson. Um abraço para você e boa sorte aí nessa, no desenrolar dessas investigações, né? E muita força, Alisson, nesse momento, é um momento muito difícil, é o momento mais difícil do ser humano, da família, quando vai passando os dias, né, Alisson, sentindo a falta, né? A falta é o momento mais difícil. Mas força aí, meu irmão, que você é o cara, é o cabeça aí, tem que ter você como um pilar para tocar o barco. Mas força que a justiça de Deus não vai falhar, vai achar o culpado. E dizer que, enquanto imprensa, estamos sempre aqui prontos e as ordens para trazer aqui as informações necessárias sobre esse caso. Eu só quero agradecer o espaço e, qualquer novidade, eu posso, em breve, né, contar vitórias e a gente falar sobre o caso do Luiz Guedes. Ok. Aí o Alisson Henriques, da cidade de Marcação, Napoleão Álvaro Costa, sobrinho do Luiz Guedes, vitimado aí, assassinado, no último sábado, dia 24, à noite, ele trabalhava como motorista da ambulância da unidade mista, lá no centro de marcação. E ele, a informação que nós recebemos da polícia é que ele iria já para atender uma ocorrência, né? E questão de minutos, né, quando ele vai entrando na unidade, esses homens, encapuzados, aparecem aí, saem do canavial por trás da unidade mista e atentam aí contra a vida do Luiz Guedes. Infelizmente, ele teve morte imediata, né, não chegou nem a ser socorrido e mais uma vítima, né, da violência aqui no Vale do Mamanguape. Lamentável, Felipe França, é um crime bárbaro, viu?